Música Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo Ontem teve jogo, rodada do Brasileiro, Fluminense venceu o Paraná por 4 a 0 Hoje à noite tem jogo, Campeonato Brasileiro, Vasco e Botafogo Vamos conferir a classificação do Brasileirão após o jogo de ontem Vamos ver o que mudou, né? Lá em cima a mesma coisa, né? O Palmeiras líder com o Internacional na cola com 53 Mas o Fluminense, ó, passou o Cruzeiro em oitavo lugar Cruzeiro caiu uma posição em nono lugar, empatados ali com 37 pontos Mas o Fluminense tem uma vitória a mais do que o Cruzeiro E um jogo a mais E um jogo a mais também, né? O Cruzeiro ainda tem um jogo contra o Ceará, que vai fazer dia 24, né? Dia 24, isso 7 e meia da noite Aqui no Mineirão, é uma quarta-feira, né? Isso, lembrando que o Santos já havia passado o Cruzeiro também pelo jogo dessa rodada O Cruzeiro tem 37, se vencer vai a 40 e recupera a sétima posição Que é o lugar onde o Cruzeiro deita em berço esplêndido Há muitas rodadas no campeonato Lembrando que, né? É o famoso se, né? Se o Cruzeiro tivesse jogado e vencido, essa diferença pro G6 ia ser menor E aí o que pode mudar também um pouco hoje a vida do América Porque se o Vasco, como o Jota falou anteriormente, vencer o Botafogo Foi bater um papo com o Egídio lá no Cruzeiro, não foi, Guilherme? É isso aí, conversei com o Egídio Uma entrevista exclusiva que fiz para o jornal Hoje em Dia, no Papo em Dia A gente trouxe também aqui pra passar no bate-papo esportivo O Egídio falando de um ex-companheiro, né? Pra te falar a verdade, acho que eles não jogaram juntos Mas o Egídio tava no Palmeiras, o Diogo Barbosa foi pro Palmeiras E o Egídio retornou para o Cruzeiro A gente vai ouvir aí o Egídio comentando a respeito desse detalhe, dessa troca O Diogo Barbosa foi pro Palmeiras e o Egídio retornou pro Cruzeiro Vamos então ouvir aí o Egídio A minha questão quando eu cheguei aqui, eu cheguei do Goiás Eu tinha feito oito gols no ano, como lateral mesmo na linha de quatro Oito gols e 28 ou 29 assistências Foi o maior da assistência do Brasil, então, né? Então, eu cheguei aqui com essa fama de assistências Então, por quê? Por causa que eu atacava bastante, né? Não é que eu não priorizava muito a linha defensiva Mas que tinha liberdade de atacar e aqui também não foi diferente Então, eu atacava muito bem Tive muitas assistências aqui também no Cruzeiro em 13 e 14 Mas deixava um pouquinho, desejar realmente atrás Então, eu falava, todo mundo falava A gente ataca muito bem, muito bem, muito defensivo Mas atrás, ele não defende muito bem Então, eu criei essa questão de priorizar a linha defensiva junto com o Mano Lógico, por causa que o Mano ele prioriza demais a linha de quatro E ele falou que o Lógico falou que você não marca, você vai marcar E hoje eu vi um... Mas também não deixo de atacar Os números na Libertadores que nós temos São seis assistências do Cruzeiro aqui, que é a mais E de desarme também Então, a gente é líder de desarme e de assistência Tá aí, o Egídio falando aí Essa procura do Mano, né? Desse equilíbrio entre atacar e defender O Egídio que cresceu muito com o Mano Menezes Certamente, o próprio Egídio disse isso Eu até passei na frente aqui Achei que a gente ia mandar o recorte do Diogo Barbosa Ele falou isso também e tudo Dessa situação envolvendo a volta dele pro Cruzeiro Mas foi uma entrevista muito legal Pessoal que quiser acompanhar ela na íntegra Tem parte dos vídeos no meu Instagram É arroba piubh E quem quiser acompanhar o texto da entrevista Está lá no jornal hoje em dia É só procurar pela abinha do Cruzeiro E buscar a entrevista do Egídio Tá aí Bom, então antes agora da gente pegar a opinião Do pessoal de casa com a Ana Cláudia E eu tenho um recado pra você Que gosta de reunir a sua família Os seus amigos pra fazer aquele churrasco Pessoal, seu churrasco com amigos ou familiares Não será mais o mesmo a partir de agora Conheça Gratar Churrascos E tenha a maior e melhor variedade de carnes nobres pra saborear Além de molhos e temperos Para deixar o seu churrasco ainda melhor Você ainda pode contratar a Gratar Para fazer o seu evento corporativo Informe-se pelo 3656 2046 Ou pelo WhatsApp 97557 4095 Gratar fica na rua André Cavalcante 388 No bairro Gutierrez Passe lá e confira Falou em churrasco? Gratar é o que há de melhor em carnes nobres Agora então Vamos na última passadinha com a Ana Cláudia E a participação do pessoal de casa Vou enviar aqui alguns abraços pelas participações de hoje Pra Adélia Policarpo O William Palutini Tião, pro Marinho, pro Max Pra Cecília Vargas E também pro Agnaldo Araújo O Vitor comentou que o Cruzeiro amanhã vai ser 1 a 0 O Fabinho da revista Futebol E tá dando parabéns ao programa Por dar espaço ao futebol E parabéns também ao Alessandro Pelo trabalho frente à federação O Marcelo comentou que amanhã vai ser Cruzeiro 2 a 0 Bruno do Santo Inês Falta postura de time grande ao Atlético E o Antônio de Lagoa Santa Comentou que o diretor de futebol do Galo Parece gente que curte fim de férias Comprando o que sobrou E pensando que está fazendo ótimas compras Mais amador Impossível Por hoje é só Até amanhã, pessoal E aí, Jota Tá sobrando pro diretor de futebol do Atlético, hein? Eu acabei de falar antes aqui Não acho que Quando o time não rende o que era esperado E eu acho que pelo ano do Atlético O sexto lugar do Campeonato Brasileiro Na Vaga em Libertadores Tá muito bom O torcedor vai ser Se no final de semana o Atlético olhar o América Na segunda-feira Vai esquecer que teve folga segunda Que perdeu lá em Chapecó Que o cara que ele xingou No final de semana passado Ficou pra trás O torcedor tem que parar com isso Eu acho que o clube funciona como um todo Acho que teve alguns erros Nesse 2018 Começar com o técnico Mudar o técnico Perder alguns jogadores É diferente o caso do Gustavo Blanc Que machucou Roger Guedes poderia estar preso a um contrato Algumas contratações E, na minha opinião Abrir mão da Sul-Americana Foi um erro grave da diretoria O Atlético poderia estar hoje Jogando uma competição internacional Levando o torcido ao estádio Reforçando o seu nome Internacionalmente Correndo atrás de mais uma taça E esse é um erro que dá pra falar Agora, falar de uma pessoa só Eu acho que é um exagero O clube é muito grande Pra colocar a culpa em uma pessoa só Por qualquer eventualidade que aconteça Pra gente fechar o programa então Alessandro Quem quiser procurar aí a Federação Mineira de Futebol Eu procurar lá a Escolinha O cara com alpio assim Que não tem muita qualidade Nem muita altura Mas quer aprender a jogar futebol Não é, Pio? O dia que eu jogar bola com ele Pelo menos duas canetas dele Como que o cara vai? Onde que ele procura? Telefone, contato, Instagram? Fala tudo aí pro pessoal de cá Pois é A Federação Mineira Ela tem o site dela Futebolemg.com.br E também o Instagram Federação Mineira Futebol Aquele que quer procurar uma aula de qualidade É só nos procurar Alessandro Fael Lá na Arena 7 A Fael Fute Com o telefone 973134361 Quero agradecer ao Breno 973134361 Isso aí A gente vai te agradecer desde já Pela oportunidade Por abrir as fotos Futebolem mineiro Sempre que precisar Estamos abertos Na próxima etapa Você volta aqui de novo Pra contar pra gente Como é que foi a quinta etapa E o pessoal também pode ver lá Pelo Futebolem Foco Lá com o meu amigo lá O Luiz Robinho Você pode acompanhar no Instagram Lá tem as imagens, né? Ele tira as fotos lá Conta todas as etapas Estou certo ou não? Eu quero convidar vocês também E aqueles que têm interesse Em conhecer o Futebolem Ver bons jogos, né? No dia 20 e 21 do 10 Na Arena 7 Na Arena Túnel Ali acima do túnel, né? Na verdade a Cristiano Machado E que você venha 20 e 21 de outubro E participe com a gente lá Vai ser muito legal Um evento muito legal Tá aí, ó Dado o recado aí Futebolem Valeu, Guilherme Um abraço, Breno Amanhã tem encontro marcado aqui Tem encontro marcado aí, ó Valeu, Alessandro Valeu, Jota Valeu Bom, quem perdeu um trecho do programa Reprise Às 11 horas da noite Contro marcado amanhã Uma hora da tarde Aqui na TV Horizonte Um grande abraço a todos Até amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri